INDIRETA Boninho faz post enigmático após confusão em prova de A Fazenda Boninho no BBB20 José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, usou as redes sociais na madrugada de hoje Para fazer uma postagem um tanto quanto polêmica aos olhos dos fãs dos realities BBB da TV Globo e A Fazenda da Record TV Minutos após Marcos Mion anunciar que a vitória de Jojo Toddynho na última prova do Fazendeiro estava suspensa Até a análise da produção O Todo-Poderoso da Rede Globo postou uma mensagem no Twitter desejando pela chegada de janeiro de 2021 Logicamente, a postagem do diretor da TV Globo feita na sequência de um erro da emissora rival em um reality show Fez a web entender que há uma alfinetada Afinal, o segundo colunista Fefito, do UOL, o BBB21, está com data de estreia prevista para o dia 25 de janeiro O que é 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 o que